E aí pessoal, vídeo novo, Rimas Flow HD aqui. Então é o seguinte, vocês já sabem né, a gente vai reagir a batalhas absurdas, rounds históricos e épicos que vocês vão gostar demais. Então é o seguinte, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like e deixa nos comentários sugestões de batalhas que vocês querem que eu faça a reação aqui no canal Rimas Flow HD. Então, bora lá. Bora lá que eu já tô enrolando demais. Tira a camisa, eu tiro o MC do palco, essa cena eu tomo de assalto, o peito lá que eu não sabia. Boa, boa, da hora, da hora. O Kão encaixou no beat ali, mano, da hora. 3, 2, 1. 3, 2, 1, Rima. Boa, boa, boa. Tapa inspirada. Respeito o oponente que tá na sua frente. Pra mim você é o tabaço, te mando lá pra baixo. Você aceitou o grampo, essa porra eu também faço. Tavi Monstro, mano, Tavi Monstro, maçã. Tavi Monstro, maçã. Tavi Monstro, mano, maçã. Monstro demais o Brez, mano. Gang, gang, gang. Ele tá maçã, né, o Brez? Monstro demais, monstro demais. O Brez aqui é guerreiro, então fica brincando. A vida não é um game. Se cê morrer, não vai pra Valhalla. É, o Brez de dois meses atrás era diferente. Esse daqui foi pro terceiro. Outro eu matei de Tchumala. Boa. Esse fim. Só que calma que eu, Kimo, mano, eu evoluí. Falei que ia vencer. É um compromisso. Alta titular, esse é terceiro. Primeiro passo pra isso. É. Então cê tem que dar frente. O primeiro passo, pai, é respeitar o oponente. Não é o que tô aqui na sua frente. Cê pede às vezes pra você que tá nervoso. Respeita a sua mente. Não, eu sou orgulhoso. É porque minha rima não é um sistema. Eu deixo o sistema nervoso. A gente não quer dizer que eu ia ser medo. Eu tô nervoso, mas você tá tremendo bem mais que eu. Eu não tô tremendo, pai, cheiro. Inspirado, hein? Tô inspirado. Vambora. Eu sou uma louca, vida louca, que estuda. Você deixa o sistema nervoso. Pronto, eu deixo ele preocupado. Mas aqui eu faço rima. Ela é um sobiseta. Uma gramassana. Bora. Então foca no campeão. Ha, ha, ha. Brenos também, rima no monta. Foca no campeão e presta muita atenção. Parece, mas nem a mema. O campeão é o magrão. Boa. Boa. Mostro de baixa, bora. Rima de três, dois, um. Rima. O campeão não é o magrão. Eu falei até que pouca quando eu faço improvisação. Você vai ter que entender. O meu rima é periférica. Sua banheira é de Nutella, mas aqui eu apresento o chuveiro elétrico. Boa, dara, dara. Bora. Bora. O meu rima é o braço do mundo no Brasil. Você mata o pão mal, isso todo mundo do. Porra, graça é o sangue, a criança que pedir. Boa. Quem é o homem, desce. Mas agora é que você não desmerece. Por isso, hoje o Deus vai me tornecer. Uma criança sem se sentir com o nível intelectual. É o mesmo. Olha o intelectual. Eu olho para a criança, o nível espiritual. Porque eu vejo ele sentado no asfalto E amanhã aquele mando te amassando aqui no palco Monstrinho demais Pode rir, pode rir Te dar um exemplo Não rima assim, senão perde pro guri Não perde pro guri Rima desse jeito que você vai ser o MC Que você vai ser foda e vai estar listado lá Se se inspirar do guri, você tá fora do nacional Fatate, absurdo e lendário do JP pra cima do guri Brava demais 1, 2, 3, 2, 1, rima Ele gritou e ele fez bonito Nacional pra mim é de segunda a sexta-feira Seja aí, Guarulhos ou aqui em Madureira Brava, brava Por isso, felizmente, você só não fala Então me respeita, nós dois viemos do gato O futebol nacional podia lá em Ribeirão Preto, porra Monstrinho, Monstrinho Ei, JP, seja bem-vindo Mas você já vai sair batido Porque você sabe que você é o de outro JP, vai ser Johnny Nas ruas de São Paulo Morre aqui nas ruas de RJ Johnny começa bem, rapaziada Pelo contrário, eu tô aqui Pra representar o verdadeiro fim Eu tenho colisão e eu também tenho rosinha No morro do RJ, nessa porra, Renatinho É mais velho, eu me te matar Meu mano, sabe que o Johnny vai amassar Mas você não vai lembrar a saponinha O Envolda, aqui não é colisão e nem é ossinha Gosto demais, vai, só bora A bora, só bora Em vez de um, três, dois, um Rima Mas eu não, não E eu já pisei aqui sim, na Marginal Na rua de São Paulo, a IME é verdadeira Amassa sua cara em ruas de Madureira Rima Minha cara acabou de arrombar sua Eu sou o talento, mano Mano Paga a minha fã, paga o putzão Eu sei igual no Instagram Você tá ligado o que é que eu vim te dizer Masoquista, você tá pagando pra morrer Mas só, mas só Salvador, mas magra Você não vale a pena Logo do beat cat Com o terror toda cena Boa Ai, sobra Paga Maneiro 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 Salvador Amassou, hein, mano Da hora Vamos ver o mais drama Maneiro 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 Magrão 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 vs Breno Maneiro 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 Maneiro